Oi gente, de volta voltando a nossa maratona de bolos fáceis e receitas rápidas Hoje vamos fazer juntos o bolo de laranja E esse eu tenho certeza que você vai se surpreender Quer aprender? Então vem pra cá, bolo de laranja E aí, você sabe fazer? Unte em farinha e uma forma redonda de buraco no meio de 23 cm de diâmetro e 10 cm de altura No bolo da batedeira, misture com uma colher de pau, 300 gramas de açúcar, uma pitada de sal e 200 gramas de manteiga Passe para a batedeira e bata até formar um creme liso e esbranquiçado Coloque os ovos aos poucos de 2 a 2 e continue batendo Acrescente as raspas de uma laranja e continue batendo No bolo da batedeira, acrescente 100 ml de suco de laranja, uma colher de sopa de amido de milho maisena e 250 gramas de farinha de trigo Mexa! Bata tudo isso até incorporá-los totalmente Coloque agora mais 250 gramas de farinha de trigo, misture e continue a bater até misturar tudo por completo Por último, coloque 2 colheres de fermento em pó Misture com uma colher de pau suavemente Bata na batedeira somente para misturar Passe para a forma e leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 40 minutos ou até dourar Bata na batedeira